Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre quádricas com rotação? Beleza, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de quádricas é sobre a equação geral das quádricas, que é esse monstro aqui que você está olhando. Então provavelmente você está se perguntando, né? Qual a necessidade disso, Lucas? Para que eu preciso de uma equação tão grande, tão monstruosa assim? Eu concordo com você, realmente. Essa equação é muito grande, muito complicada para a gente tentar entender. Então a gente precisa, na verdade, simplificar o nosso problema numa equação menor. A gente quer transformar esse monstro numa equaçãozinha parecida com essa que a gente tem aqui embaixo. um pouco mais otimizada, por assim dizer. Porque na real o que acontece é o seguinte, a gente só tem essa equação tão grande porque a gente está olhando para ela pelo eixo errado. Então se a gente olhar para um eixo melhor, mais qualificado, a nossa equação acaba ficando menor, se transformando numa equação menor. Tá, Lucas, beleza. Mas como é que a gente faz isso? Vamos lá. Para a gente entender, nada melhor do que a gente ter um exemplo. Beleza? Coloquei aqui também uma equação, um exemplozinho bem difícil, com uma equação bem complicada para a gente tentar rotacionar ela. Entender como é que isso vai funcionar, esse processo que eu mostrei a vocês. Coloquei aqui embaixo, em verde, todos os coeficientes que eu vou ter lá nessa equação que eu tenho aqui. Beleza? Do A até o J. Quanto cada um deles vale. E, na real, o primeiro passo que a gente vai ter que ter é tentar escrever a nossa equação, que está assim, de uma forma matricial. Se você não lembra, a nossa equação na forma matricial, ela tem esse formato aqui. Então, vamos escrever a nossa equação? Então, preste atenção no seguinte. A equação tem esse formato e a gente tem aqui também os nossos coeficientes. Então, o que vai acontecer ali vai ser o seguinte. A gente vai ter XYZ. Daí, a gente vai substituir. O valor de A, ele vale 2, certo? O valor de B, ele também vale 2. E o de C vale 1, beleza? Coloquei os da diagonal principal. Agora, aqui eu vou colocar D sobre 2. Se o D, ele vale 0, então aqui também vai ficar 0, beleza? Tranquilo? Agora, o E. O L também vale 2. Eu vou colocar ele ali, ele é sobre 2. Então, vai ficar 2 sobre 2. Vai dar 1, tranquilo? Então, aqui é 1. Aqui também. E o F, que é a nossa última aqui dessa matriz, também vai estar dividido por 2. Como ele vale 2, vai ficar 2 dividido por 2. Isso vai ser igual a 1. Beleza? Isso multiplicado pelo nosso vetor XYZ, mais o G, que também vale 2, o H, que vale menos 2, o I, que vale 6, multiplicado pelo nosso vetor XYZ, mais o valorzinho de J, que é 14. Tudo isso igual a 0, beleza? Aí você deve estar pensando, né? Caramba, Lucas! Mas isso continua muito monstruoso, continua muito difícil. Beleza? Concordo com você. Na real, o que a gente vai pensar vai ser nisso daqui, ó. A matriz que a gente vai tomar como referência vai ser essa matriz aqui, que a gente vai chamar de K. Beleza? E os processos todos, eles vão estar resumidos principalmente nessa matriz aqui. Tranquilo? Ela vai ser o nosso foco principal a princípio. Beleza, mas o que a gente faz com essa matriz? Lembra lá dos autovalores? Como é que a gente trabalha com os autovalores? Óbvio que não, né? Mas o Lucas trouxe para você, fica tranquilo. O que são os autovalores? É a gente pegar aquela nossa matriz K, que eu mostrei para vocês. Com certeza você não lembra, mas eu também coloquei aqui. Então você vai pegar essa matriz K que a gente tinha e vai subtrair de um âmbida multiplicado por uma matriz identidade e vai fazer o determinante disso ser igual a zero. Beleza? Vamos fazer isso então, para a gente ver como é que vai funcionar. Então olha só, quando a gente pega a nossa matriz K, que a gente tem aqui, né? E subtrai da nossa matriz âmbida multiplicada por uma identidade, a gente tem esse resultado aqui. Fazendo o determinante dessa nossa matriz, aí eu já pulei um pouquinho o passo, a gente chega nessa expressão que eu coloquei aqui para vocês. Quais vão ser então os valores do nosso âmbida? Vão ser esses aqui, ó. Os lâmbidas, eles vão ser 0, 3 e 2. Tranquilo? Então esses são os nossos autovalores. Já já eu explico para você por que a gente vai precisar necessariamente tanto assim encontrar os autovalores. Tranquilo? Depois de encontrar os autovalores, ele não podia andar sem o irmãozinho dele, né? Que é o autovetor. Quando a gente pensa nos autovetores, a gente está pensando nessa expressão aqui, ó. Beleza? Ou seja, a gente vai pegar de novo aquela nossa matriz K. Tranquilo? E vai subtrair do âmbida vezes a nossa matriz I, que é a nossa matriz identidade. Só que agora a gente vai multiplicar isso por um vetorzinho V e vai igualar essa nossa expressão a 0. Como é que vai ficar isso, né? Eu trouxe aqui já para a gente também, prontinho. Eu peguei a nossa matriz K, multipliquei lá pelo... o nosso vetorzinho V e tenho que ter como resultado o valor de zero. Então, fazendo todas as operações, pegando aqui o nosso sistema linear, a gente vai ter que o nosso vetor vai ser igual a 1, 1 e menos 2. Só tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que é o seguinte. Toda vez que a gente tiver os vetores, a gente sempre tem que se lembrar de normalizar. Normalizando esse vetor, a gente chega que o nosso vetor 1 vai ser igual a esse daqui. Tranquilo? Ou seja, o autovetor que vai estar associado ao nosso âmbida, sendo igual a zero, vai ser esse vetor 1 aqui. Beleza? Ok, o próximo, né? A gente vai repetir o processo agora para o âmbida sendo igual a 3. Daí a gente vai de novo, né? Fazer aquela nossa expressãozinha lá dos nossos autovalores. Tranquilo? E vai chegar como resultado, depois de a gente fazer esse nosso sistema linear, de um vetor sendo igual a 1, 1 e 1. Ou seja, o autovetor que vai estar associado ao nosso âmbida sendo igual a 3, vai ser 1, 1, 1. Novamente, a gente normalizando isso, a gente chega nesse vetor 2 aqui, sendo raiz de 3 sobre 3 para as nossas 3 coordenadas. Beleza? E para o nosso terceiro autovalor, esse é o último, galera. Pode ficar tranquilo. A gente vai chegar nessa expressão aqui. De novo, vou usar a nossa expressão do autovalor, vou fazer novamente o nosso sisteminha e vou chegar nesse valor que está aqui embaixo. 1 para a nossa coordenada x, menos 1 para a coordenada y, e 0 para a coordenada sendo z. E, normalizando, a gente chega nesses 3 vetores que eu coloquei para vocês. Ok, Lucas. Tá. O que a gente faz agora? Qual o próximo passo? Muito bem. O próximo passo que a gente vai ter vai ser a gente pegar a nossa matriz, que vai ser agora a matriz do nosso autovalor, que a gente vai chamar de n, e a nossa matriz do nosso autovetor, que a gente vai chamar de n, e substituir isso numa nova matriz, que vai ser essa matriz que eu coloquei aqui para vocês. Beleza? Substituindo isso aqui nessa matriz, a gente tem o seguinte, a gente vai ficar, né? No lugar do m, a gente vai colocar essa nossa expressão, aquela nossa matriz, no lugar do n, a gente vai colocar a nossa outra matriz, e substituir aqui os valores de ghi. Tranquilo? Beleza. Feito isso, feito isso, a nossa equação, depois da gente reproduzir tudo aqui, ficou dessa forma aqui, beleza? Muito bem. E para terminar, a gente vai completar os quadrados, certo? Como é que a gente completa os quadrados aqui? Percebe? que a gente completando os quadrados, a nossa expressão vai ficar nessa forma aqui, beleza? Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu y2 mais 1 sobre 3, eu vou chamar ele da seguinte forma, eu vou fazer que o meu x, que eu vou chamar de x3, ele vai ser igual ao meu x2, que é o x que eu tenho aqui, e vou dizer que o meu y3, ele vai ser igual ao y2 mais 1 sobre a raiz de 3, beleza? E vou dizer que o meu z3, ele vai ser igual ao z2, mais 1 sobre a raiz de 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essas coisas que estão meio feias aqui, e estou colocando elas como um novo y, beleza? Que a gente vai colocar o novo x, novas incógnitas que a gente vai colocar no lugar, para colocar a nossa função, a nossa equaçãozinha muito mais bonitinha para a gente, beleza? Qual vai ser o resultado então? A expressão que a gente vai chegar no final, depois de fazer essas substituições, vai ser 3y² mais 2z² menos 2 raiz de 6, x mais 12, sendo igual a zero. Essa daqui vai ser a nossa equação final. Ou seja, vai ser a equação que a gente vai ter bonitinha lá, depois de rotacionar. Na real, a gente está pegando aquele monstro que a gente tinha lá no início, e transformou nessa outra equação aqui, muito mais bonita de se ver. Beleza? E aí? Te ajudei com esse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau, tchau!